Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações do aspirador de pó e água. Se você busca por agilidade, eficiência e muita praticidade para a limpeza de diversos ambientes, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Para facilitar a limpeza da casa, o aspirador de pó e água é uma opção perfeita. Afinal, praticidade é sempre bem-vinda, concorda? Esse aspirador de pó e água é moderno, prático e potente. É um aspirador de pó e água com capacidade total de 12 litros e útil de 8 litros. Aspira qualquer tipo de sujeira, seca, úmida ou líquida, tanto em ambientes externos como internos. Seu motor de 1.400 watts de potência fornece grande poder de sucção para atuar em qualquer situação. O recipiente em inox aumenta sua resistência e valoriza ainda mais o seu design moderno e funcional. Trabalhar com esse aspirador de pó e água é muito fácil e prático. Ele vem equipado com três extensões retas, mangueira de 1,5 metros, cabo elétrico de 2,5 metros, bico múltiplo, bico canto e escova. Esse pacote completo de acessórios garante maior alcance na área a ser limpa e traz mais conforto para você. Esse modelo possui bocal de sopro, que, além de auxiliar na limpeza de lugares inacessíveis, ainda serve para encher infláveis, acender churrasqueiras ou soprar folhas. Muito ágil e fácil de usar, o aspirador de pó e água permite trabalhar de forma mais rápida e organizada, pois conta com porta-acessórios, alça e rodas para transporte que aumentam a sua mobilidade na hora da faxina. Lembrando, robusto e eficiente, é um equipamento que pode ser usado com intensidade para dar conta da limpeza diária. Esse modelo é o aspirador de água e pó ideal para as demandas de limpezas mais exigentes. Com 1.400 watts de potência, fornece grande poder de sucção para atuar em qualquer situação. Ele vem com porta-acessórios, o que facilita a organização do produto na hora de guardar. O recipiente inox aumenta a resistência do aspirador de pó e água e valoriza ainda mais o seu design moderno e funcional. Para um trabalho mais fácil e prático, esse modelo é equipado com três extensões retas, mangueira de 1,5 metros, filtro espuma, cabo elétrico de 2,5 metros, bico múltiplo, bico canto e escova. Esse pacote completo de acessórios alcança áreas com mais precisão e traz mais conforto para você. Tenha mais mobilidade graças ao rodízio e alça ergonômica, que permite o seu transporte para qualquer lugar com muita facilidade. Esse aspirador de pó e água tem grande autonomia e qualidade, por isso é referência no mercado. Agora vamos ver, uma apresentação desse aparelho. Tchau! 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 Tchau!